Nem mesmo o friozinho da manhã de domingo espantou esses corredores. Antes da largada, é claro que não pode deixar de aquecer o corpo. Pela primeira vez, o Circuito Vale Verde Corridas de Rua organizou uma competição com 18 quilômetros. Foi um pedido dos atletas de lados de região fazer uma corrida um pouco mais longa, um pouco mais distante. Nós estávamos acostumados a 5 e 10 quilômetros e aí nós criamos esse paradigma fazendo uma de longa distância. O diferencial dela é que vai estar saindo de Lavras e chegando em desafio. Então a logística acaba sendo um pouco complicada, mas na verdade dá um gostinho diferente de fazer essa prova. A corrida contou com atletas de Lavras e região. Edmilson, que corre desde os 15 anos, veio de Varginha para participar do desafio, mesmo sem conhecer o percurso. O trajeto eu não conheço. Eu prefiro a surpresa e quanto pior o trajeto, para mim melhor é. Para alguns, o simples fato de participar já é motivo de orgulho. E a expectativa é diversão. A gente faz isso porque gosta de fazer mesmo. Antes da largada, é hora de ouvir as recomendações. Só acompanhe pela via principal. Não vai ter erro. Está marcado a cada quilômetro lá, vai estar marcando lá. Já nos cinco primeiros quilômetros, o atleta de número 315 se manteve à frente na competição. Além do asfalto, os corredores também tiveram que enfrentar a estrada de terra. Nem mesmo as subidas durante o percurso impediram os atletas de completarem a prova. Depois de uma hora e quatro minutos, chega o primeiro competidor. E sabe quem é? O número 315, que abriu vantagem logo no início da prova. Danilo veio de Montes Claros para participar da corrida e leva para casa o primeiro lugar na competição. Uma bela prova. Um percurso bastante difícil, né? Vocês acompanharam, né? Bastante morro, estádio de terra, batida. Bastante descida, plano, percurso bem variado. Mas graças a Deus consegui imprimir um ritmo forte desde o começo. Me parei bastante para essa prova e graças a Deus consegui vencer. Música 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 Música